Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. Eu sei que vocês são aficionados pro Clash Royale e eu também, porém tenho jogado pouco, mas estamos aqui de volta. Galera, desculpa se estiver dando um pouquinho de eco. Meu amor, fecha aqui a porta, por favor. Ah, 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 ah. Dudu tá deitadinho igual um crocodilo, fizer levantar. Galera, seguinte, hoje vamos fazer jogando até perder, galera. Se vocês curtem Clash Royale, deixem aquele like bolado e me perdoem, por favor, por esse eco, galera. Eu tô reformulando aqui o meu escritório, mas com o tempo a gente vai compondo ele. Vamos colocar uns tapetão, aqueles bichos bizarros, peludão, que vai acabar com esse eco, certamente. Vamos abrir aqui o nosso baú de ouro. Beleza. Nosso baúzinho de madeira. Vai que vem alguma lendária. Opa, não veio lendária, mas veio uma épica. Veio nossa querida Pepecona. Ha, 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 ha. Eu me gosto da Pepecona. Beleza, Valkyria. Seguinte, galera, eu tenho aqui dois decks pré-selecionados. O primeiro é esse que eu vou usar. E vamos ver como a gente vai sair usando esse deck, que é muito caro, 4.4. A nossa P.E.K.K.A. está bem fortezinha. Ela é uma carta épica e está nível 6. E vamos depois usar esse outro deck aqui, que eu tirei aquele Golem, que nós fizemos um ataque com Golem. E coloquei o Baby Dragon aqui, galera. Vai ser batalhas ao vivo e vamos ver como que a gente vai se sair com isso, cara. Caraca, eu estou com medo de usar esse deck aqui. Beleza. Eu quero dizer, eu estou com medo de usar aquele e com certeza eu não vou me dar bem com esse deck aqui. Vamos fazer aqui a nossa primeira batalha. Mandar um salve aqui para... Vamos doar aqui, porque a galera não dá chance de a gente doar. Vamos doar, vamos doar. Ha, 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 ha. Vamos dar um salve aqui para a galera do clã. Está aqui os malditos. Ryan, Samuel, Lucas, Allison, Luke Hard, Inuasha, Talks, Raibon, RH, Thor. Beleza. Falamos os 10 primeiros, porque nós são malucos. Ha, ha, ha. Beleza. Obrigado a galera do clã, que tem mantido o nosso clã vivo. Beleza, galera. Vamos fazer a nossa primeira batalha. Vamos ver como vai dar. É tipo, jogando até perder, mas se eu perder essa, eu vou jogar com outro deck para ver. Caraca, se eu tiver duas batalhas, duas derrotas, eu vou ficar muito triste. Vamos encher a nossa elixir. Beleza. Eu ia dar um zap neles, mas vou guardar meu zap. Beleza. Vai que ele tem... Beleza. Vou começar a atacar pela esquerda, galera. Vai que ele tem spark, mano. Aí, tipo, não vale a pena eu estar gastando meu zap ali. Ele gastou a mesma quantidade de elixir, eu acho, porque eu não gasto mais, porque ele jogou a bola de fogo. Ih, já vou fazer meu combo, mano. Ele gastou a bola de fogo dele, velho. Ele gastou a bola de fogo dele. Porém, ele já juntou, já veio de novo. Com certeza a bola de fogo dele já veio. Com certeza a bola de fogo dele já veio. Essa minha princesa vai pegar a princesa dele. Ele vai jogar a bola de fogo, vai detonar aquilo tudo nosso ali, ó. Ó, sabia, velho. Levou as três mosqueteiras, porém o ataque da nossa P.E.K.K.A. Dá mais um. Dá mais um. Boa! O ataque da nossa P.E.K.K.A. é muito forte, galera. Vamos dar um zap neles aqui? Vamos dar mole pra ele, não. Vamos dar mole pra ele, não. Ele não dá mole pra nós, vamos dar mole pra ele, por quê? Ei, rapaz, sai daí, seu pote de gordura. Beleza. Não tá nada ganho, galera. A batalha começou agora. Beleza, jogar nosso coletor aqui. Ele não vai gastar mais a bola de fogo dele. Por quê, tio Veno? Ele não vai gastar a bola de fogo dele. Porque ele vai guardar a bola de fogo dele pra usar nas nossas três mosqueteiras, galera. O cara é burro, mas é bom. Estão ligados? Vai levar nossa torre. Vai levar nossa torre. Beleza, Contera aí, Contera aí, Mab. Contera aí. Isso. Isso, menininho. Cara, por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Tá, mas ele vai dar tempo de rotacionar e pegar a bola de fogo dele de novo. Tá. Vamos botar aqui. Para de compartilhar Facebook no meu negócio. Botar esse mago aqui. Vamos tentar pegar essa princesa dele. Beleza. Não levou nossas três mosqueteiras. Isso foi bom. Dá um hit, dá um hit, dá um hit, mano. Dá um hit, dá um hit. Dá um hit, dá um hit. Vai, vai, vai. Vamos atacar, galera. Vamos atacar. Nós temos 24 segundos pra segurar o ataque dele. Temos 24 segundos pra segurar esse ataque dele. Não vamos conseguir segurar. Não vamos conseguir segurar. Coletor dirigiu aqui na frente. Ai, levou. Caraca. Que besteira que eu fiz, velho. E olha como tá o ataque do cara, mano. Olha como tá. Vai levar nossas três torres. Eu falei que não tava nada. Ganho. Eu falei que não tava nada. Ganho. Perdemos. Tomamos três torres, galera. Perdemos e tomamos três torres. Bom jogo. Beleza. Vamos agora com outro deck. Caraca, velho. Eu me precipitei também. Joguei muito mal aquele coletor. Vamos trocar aqui. Beleza. Vamos pra batalha. Vamos logo seguido, porque a gente é doente da cabeça, velho. AJ. Camper Clashers. Beleza. Esse deck aqui é... É pesado, mano. Esse deck aqui é pesado. O ataque dele é voador, mano. Quase detonou a nossa torre. Quase detonou a nossa torre. Quase, quase, quase. Detonou praticamente a nossa torre. Eu ia botar o dragão, mas nem voa, mano. Ele vai derrubar. Eita. Que isso? Que isso, Concrodilo? Que isso? Mais devagar, tiozinho. Mais devagar, tiozinho. Caraca, velho. Vão detonar o nosso bichinho. O nosso bole. Vai, velho. Foca nele. 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 Foca, foca. Vai embora. Vai embora. Foca nisso, mano. Foca nisso. Vai embora. Vai embora. Derruba. Boa. Boa. Beleza. Vai levar a nossa outra torre, mano? Não acredito. Não acredito. Levou. 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 Só levou. Só levou. Só levou igual um Concrodilo. Beleza. Temos 60 segundos, galera. 60 segundos. Vamos colocar aqui o... O bole. Beleza. O dragão aqui. A princesa aqui. O zap aqui. Beleza. A mosqueteira aqui. O bombardeiro aqui. Ok. Os goblins ali. A princesa aqui. Ai, caraca. Joguei mal a minha princesa, mano. Joguei mal a minha princesa. Beleza. Levamos. 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 Relaxa. Relaxa. Relaxa, galera. Relaxa que o ataque ali está bruto. Relaxa que o ataque ali está bruto. Eu falei para relaxar que o ataque lá estava bruto. Beleza. Vamos mais uma. Perdemos uma e ganhamos a outra, galera. Vamos embora. Vamos embora. Com o deck que eu falei que eu estava confiante, perdi. E com o deck que eu falei que ia perder, ganhamos. Vamos ver. A galera gosta de vídeo grande de Clash Royale. Já vamos em 8 minutos e 40. É, eu controlo o tempo, galera. Eu sou o cara. Tá. Ok. Mas você aqui. Mas você aqui. Será que ele vai fazer um ataque de Flood, galera? Será que ele vai fazer um ataque de Flood? Eu não sei o que ele está pensando. Pode ser. Pode ser um ataque de Flood. Só agora vem o meu coletor de Elixir, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que isso. O cocodile. O cocodile. Beleza. Levamos. Levamos. Vamos colocar aqui um coletor. Vamos colocar aqui uma princesa para pegar a princesa dele. Droga. Chegou. Beleza. Beleza. Ok. Difícil. Tá difícil. Não consegui fazer meu combo ainda, galera. Não consegui fazer meu combo ainda. Beleza. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Beleza. Vou botar o Golem do lado. Caraca, ele colocou fornalha, velho. Vamos detonar meu Golem. Vamos detonar meu Golem. Que droga. Que droga, mano. Beleza. Beleza. Vamos com tudo. Vamos com tudo, velho. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. A gente tá na desvantagem. Ele tá quase levando uma torre nossa. Ele tá quase levando uma torre nossa. Estamos na desvantagem. Beleza. Beleza. A briga lá em cima tá boa. Eu vou ignorar esse mago. Vou ignorar esse mago deles. Beleza. Beleza. Aqui. Aqui. Beleza. Aqui. Vambora, vambora. Vambora. Segura esse gigante. Deixa o gigante chegar, não. Isso. Não deixa o gigante chegar, não, mano. Não deixa o gigante chegar, não. Não deixa o gigante chegar. Se ferramos. Se ferramos. Se ferramos, galera. O gigantão dele tá vindo. O gigantossauro. O gigantossauro dele tá vindo igual um crocodilho. Meu Deus. Segura, Venoninhos. Segura essa barganha aí, mano. Vamos entregar os pontos, não. Vamos entregar isso, não. Beleza. Ferrou. Aqui. Vai empatar. Vai empatar, velho. Vai ser eu, mas também não vai ser ele, não. Desculpa aí, velho. Mas empatou. Bom, como nós não perdemos, galera, nós vamos mais uma. Nós vamos mais uma. Não perdemos, jogando até P&D. Nós empatamos, vamos outra. Vamos outra pra ver de palco pra encer. Ah, 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 ah. Ai, caraca. Mais uma batalha bolada aqui. E lembrando que, tipo, vocês estão escutando a minha voz e estão escutando a batalha do jogo, galera. Isso é um diferencial aqui no canal. Somos os únicos? Não, não somos os únicos. Mas somos uma das minorias que fazem isso. Que torna o jogo muito mais atrativo, eu acho. Vocês se colocam dentro do nosso campo de batalha, galera. Isso é interessante. Beleza, jogou o espírito de gelo. Beleza. Eu vou fazer um combo assim, mano. Só pra ver de qual que é. Beleza. Beleza. Caraca, eu ia colocar a mosqueteira, mano. Deixa o... Deixa o... Deixa ele ir, deixa ele ir. Beleza, se ele levar o... Leva esse mago, mano. Não levou, não levou. Não faz mal. Não faz mal também. Beleza. Ele tem o relâmpago. Relâmpago dá um dano muito forte. Boa. Boa. Cara, bota. Eu tinha botado e não foi. Ele quis distrair nossas tropas. Porque ele viu que o ataque ali foi hard. O ataque tá indo bruto, galera. O ataque tá indo bruto. Tá indo bruto o ataque. Vamos levar a torre. Beleza. Levamos uma torre. Nosso gole ainda tá grande. Ele ainda vai cair pra metade. Ele tá socando. Tem um mago de gelo ali atacando ele. Tem um mago de gelo lá atrás. Beleza. 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 Beleza, galera. Não criamos pânico. Ele vai gastar um relâmpago pra derrubar meu segurador de elixir? Não acredito. Um a um. Um a um. Um a um. Beleza. Eu vou começar meu ataque aqui pela esquerda agora. Beleza. Vamos começar nosso ataque pela esquerda. Vamos focar naquilo ali, não. Ih, ele vai focar. Ele vai focar aqui. Não acredito. Não acredito. Porque ele vai focar na minha torre. Não acredito que ele vai focar na minha torre. Focou na minha torre mesmo. Miserável. Miserável. Focou na minha torre do rei, mano. Caraca. O bicho é malucão. O bicho é doido. Ele vai dar um relâmpago nas minhas duas mosqueteiras. Ó. Sabia que ele ia dar um relâmpago nas mosqueteiras. Sabia, mano. Mas não faz mal. Vamos pra aqui. Vamos pra aqui. Vamos pra aqui. Vamos pra aqui. Vamos deixar, não. Vamos deixar, não. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Seu crocodilo. Vai fazer o quê, rapá? Aqui é venarquia, pote de esterco. Ah, moleque. Mais uma vitória. Tá no nosso papo, galera. 16 minutos e 23 segundos de vídeo. Mais uma partida. Ganhamos, vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Batalha. Ah, moleque. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Beleza. Não veio o nosso deck preferencial. Vamos deixar ele jogar na frente? Ou eu jogo já o meu golem aqui e já mostro minha arma secreta? Não, né? Não, né? Vamos esperar, né? Beleza. Vou jogar o golem mesmo. E vou jogar o Dragonite aqui em cima. Beleza. O dragão vai cuidar de tudo, eu acho. Eu acho que o dragão vai cuidar de tudo. A hora do nosso combo. É a hora do nosso combo. Beleza. Ele deixou a gente bem descapitalizado, galera. Muito descapitalizado. Muito. Muito, muito. Mas levamos uma torre. Beleza. Tamo dois golemzinhos ali pra torre do rei. A princesa atacando. Vamos ver qual vai ser a nossa estratégia. Se vamos pra torre do rei. Ou se vamos atacar pelo outro lado. Relaxa, relaxa. Bombardeiro aqui. Vamos tentar segurar o gigantossauro dele. Ele. Isso. Passa agora. Passa pelo bombardeiro. Isso. Beleza. Não faz mal. Não faz mal. Levou nosso bombardeiro. Mas nós temos aqui... Vai levar nossa torre. Levou nossa torre. Maldito. Beleza. Boa, boa. Levamos a outra, galera. Levamos a outra torre. Boa. 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 Vai, concrodilo. Vai quebrar não. Não vai quebrar não, mano. Não vai quebrar não. Não vai quebrar não. Segura. Segura. Quebrou. Quebrou. Quebrou, galera. Quebrou. Levou, levou, levou. Levou, mano. Levamos lá em cima. Meu Deus, cara. Meu Deus. Quantas vitórias seguidas. Meu Deus. 19 minutos de vídeo, galera. Vambora. Vambora. Vocês gostam de vídeo grande de Clash Royale? Vambora. Vambora. Olha lá. Caraca, a gente está subindo o troféu pra caramba. Vamos mais uma, galera. Vamos mais uma. Caraca, a gente está subindo muito. Moleque. Tá, vamos esperar, galera. Vamos esperar. Não veio coletor de elixir? Vamos esperar. Bom, eu posso jogar os goblins? Eu posso jogar os goblins? Pra rotacionar as cartas. Um coletor de elixir aqui na frente, exatamente. A gente pode fazer isso. Beleza. Ele tem muito mais elixir que eu. Não faz mal. Não faz mal. Vamos ver o que ele vai jogar ali. Deixa ele mirar na torre. Focou? Focou. Beleza. Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui. Estarei um pouquinho a tensão dele. Mas a mini P.E.K.K.A. Dá muito dano, galera. É, essa aqui não vai dar pra gente, não. Essa aqui eu sei reconhecer quando não dá pra gente. Eu sei reconhecer quando não vai dar pra gente. Nós nem chegamos na torre dele ainda. Nem conseguimos chegar na torre dele ainda. É, também 20 minutos e 35 segundos de vídeo. Meu Deus. Levamos, levamos. Vamos colocar uma princesa aqui. Vamos ver se a gente dá três coroas. Vamos atacar com tudo, galera. Vamos atacar com tudo. Vamos atacar com tudo. Beleza. Levamos, levamos. Meu Deus, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Deus, velho. 41 troféus, galera. 41 troféus. 3.265 troféus. Caraca. Completamos os troféuzinhos ali embaixo. Olha quantas batalhas seguidas a gente tá ganhando, galera. Meu Deus, cara. Meu Deus. Galera, deixem recorde de like aqui nesse vídeo. Por favor, velho. Por favor. Ajuda a Antiovenom. Que a gente tá precisando muito, galera. Muito, muito da ajuda de todos vocês. Nossa, Duda. Para de partilhar coisas de Grey's Anatomy. Chatice. Beleza. Beleza. Ok, ok. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Só vou botar mais nenhum, não. Ok. Tirou bastante dano da nossa torre. Tirou muito dano da nossa torre. Vamos atacar pelo outro lado, galera. Vamos atacar pelo outro lado. Vai, vai, princesa. Isso, segura esse príncipe aí. Esse príncipe. Vai embora, vai embora. Caraca, detonou, velho. Detonou. Caraca, eu tô sem nada pra botar. Não tem Elixir. Droga. Não tem Elixir, não tem Elixir. Não tinha Elixir, vou botar nada. Não tinha Elixir, vou botar nada. Nada, 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 nada. Essa aqui não vai dar boa pra gente não, galera. Infelizmente, infelizmente. Ele jogou a bola de fogo dele muito, muito bem posicionada. Muito bem posicionada. Parabéns, cara. Parabéns, você jogou bem posicionado pra caramba sua bola de fogo. Ele tá fazendo um combo. De gigante, galera. E corredor. Gigante e corredor. Vai levar nossas torres tudo, velho. Beleza. Cara, eu fiz doideira. Eu fiz doideira, galera. Eu fiz doideira. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, galera. Beleza. 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 Vamos indo, galera. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Tá dando bom, vamos indo. Tá dando bom, vamos indo, galera. Tá dando bom, vamos indo. Ah, moleque! Caraca, eu não tô acreditando nisso. Um monte de vitória seguida, velho. Vai se ferrar. Caraca, 24 minutos de vídeo. Galera, recorde de likes nesse jogo. Nesse vídeo aqui. Caraca, recorde de likes, cara. Mais 30 troféus. Acabei de bater meu recorde de troféus. Eu nunca cheguei a 3.295 troféus, galera. Nunca cheguei. Caraca, velho. Eu tô muito feliz. Meu Deus! O Jogando até perder mais longo que eu já fiz na história do meu canal, velho. Meu Deus, velho. Caraca. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Muito. Vamos fazer um ataque por aqui, galera. Ganhe isso. Vamos fazer um ataque por ali. Ok. Relaxa, galera. Relaxa. Relaxa. Vamos perder a torre. Vamos perder a torre. Vai, 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 vai. Caraca. Caraca. Vai levar nossa 3 coroas? Beleza. 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 Vai, vai, vai. Força na jubiraca, mano. Força na jubiraca. Caraca. Também... Nossa, velho. Meu Deus. Eu já tô feliz por ter... Olha, 666, galera. O número da besta. Agora ferrou. Agora ferrou. Ele vai tentar dar 3 coroas. Ele vai tentar dar 3 coroas, galera. Ele vai tentar dar 3 coroas. Aqui você. Beleza. Deixa a bruxa focar. Foca, bruxa. Beleza. 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 Beleza, galera. Calma que... Tá quase tudo perdido. Calma que tá quase tudo perdido pra gente. Se ele botar um gigante aqui, já era, galera. Se ele botar um gigante aqui, já era, galera. Pra gente. A gente não consegue segurar o gigante dele, não. A gente não consegue segurar o gigante dele, não. Ah, botou lá na frente. Beleza. Ih, vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar. Mais uma vitória. Mais uma vitória, caraca! Meu Deus. 27 minutos de jogo, cara. Bom jogo. Meu Deus. Bati meu recorde. Passei da marca dos 3.300 troféus. Tô tremendo, galera. Meu Deus. 3.324 troféus. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Caraca, mano. Ai, moleque. Desculpa pelo grito, galera. Desculpa pelo eco. Me perdoem, por favor. Caraca, mas depois disso tudo eu tô perdoado. Galera, recorde de like nesse vídeo, por favor. Recorde de like, por favor, galera. Vamos ver. Sai com alguma coisa. Beleza. Beleza. Vamos lançar um ataque forte daqui já, mano. Só se ele tiver bola de fogo. Tem bola de fogo. Ai, caraca. Esse ataque forte não foi tão forte, galera. Esse ataque forte não foi tão forte. Ainda foi. Ainda foi um pouquinho fortinho. Tá. Eu não tenho muito o que fazer aqui, galera. Beleza. Beleza. Eu tô no meu recorde, galera. Eu tô no meu recorde. Eu ainda não lancei o golem. Ele não sabe que eu tenho golem. Destrói isso. Isso. Destrói isso. Destrói isso. Mata esse mega servo, mano. Mega servo chato. Mata. Fez bem. Jogou um zap e um espírito de gelo. Beleza. Beleza, beleza. Agora vai ser o nosso ataque, galera. Nós não tivemos a oportunidade de fazer o nosso ataque ainda. Vamos fazer o nosso ataque agora. Lembrando que ele tem bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na Praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou te afogar mesmo. Detona esse mega servo, mano. Detona esse mega servo. Detona, detona, velho. Detona. Mosqueteira, volta. E esse vai ser difícil, galera. Esse não vai ter como. Esse, infelizmente, eu admito, não vai ter como. É, esse não vai ter como, galera. Infelizmente, tudo perdido pra gente. Caraca, eu tava tão feliz ganhando tudo. Igual um leitãozinho, um goadinho. Mata, mata. Boa. 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 Seguinte, galera. Eu vou jogar uma... Meio... Caraca. Me ferrei. Me ferrei. Me ferrei, galera. Me ferrei. Olha o foco de linha aqui, detonando tudo. Três coroas. Me ferrei, galera. Parabéns, cara. Muito bem. Caraca. Meia hora, 31 minutos. Mais de meia hora de vídeo, galera. Mais de meia hora de vídeos. Vamos ver aqui quantas vitórias consecutivas tivemos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco vitórias seguidas. Seis e um empate. Seis vitórias e um empate, galera. Foi bom. Foi bom pra caramba. Eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo, galera. Por favor, explodam o like. É muito importante. Eu agradeço. Um super abraço. Fiquem bem!